Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, seja na turma de TI ou no Hub Tecnologia e Negócios. Pra você que não nos conhece, falamos de tecnologia, tutoriais de hardware, software e rede de segurança da informação, dicas de serviços e produtos e reclamações e tudo o universo de tecnologia e seus adjacentes a gente traz aqui no canal. Pessoal, vocês sabem, eu já mostrei aqui no canal, eu tenho alguns vídeos de roteadores. Assistam os meus últimos vídeos do Deco M4 AC1200, da compra, configuração e da decepção, que foi o Deco M4 AC1200, porque ele deu um pau lá que não funcionou de jeito nenhum, não deu pra reconfigurar. E deixe nos comentários se você já teve problema também com o Deco. Pessoal, não sei se vocês sabem, na minha casa eu uso o Huawei AX3 Pro, que mostra aqui que ele foi comprado por mim. Paguei, acho que alguma coisa é mais cara ou o preço tá na mesma, acho que tá na mesma. Pessoal, eu queria mostrar pra vocês que tá tendo muita promoção de Huawei na Amazon, eu vou deixar os links aí na descrição, o primeiro comentário fixado se você quiser. O AX3 Pro é uma versão intermediária da Huawei, temos algumas mais caras, só que as versões mais baratas, o AX2 e o AX2S, estão em promoção, vejam os preços deles. Se você comprar pelo nosso link, você paga mais barato e ainda ajuda esse canal. Galera, eu tô querendo muito comprar esse daqui, apesar de eu não tá querendo mais gastar dinheiro, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Mas eu queria tá muito comprando esse aqui, pra fazer o mesh na minha casa e ver como que sairia o mesh com um Huawei. De toda forma, o bom de Huawei é ter essas versões mais baratas. Lembrando que no Cabo 1 tá um pouquinho mais barato, mas aí você paga frete e é de empresa parceira. E às vezes acaba não virando, porque também tem que ser a vista, se for a vista sai mais caro. Tudo bem que aqui tá um pouquinho mais caro, mas tem o frete do Cabo 1, acho que vai ficar elas por elas. E aqui, se você tiver Mellius, geralmente a Mellius funciona melhor com a Amazon do que com o Cabo 1. Pessoal, pra quem quer ampliar a capacidade de sinal da casa, Apesar que se você tiver um Huawei AX3 Pro, vai ter uma perdinha de qualidade usando um desse aqui. O ideal era ter dois Huawei AX3 Pro, só que são R$1.000 de roteador. Mais fácil ficar nos R$700 de roteador. E pra ampliar um pouco o sinal aqui em casa, principalmente pra pegar lá no terceiro pavimento e melhor no segundo. Se você quer ter uma rede Wi-Fi 6 com mesh, recomendo ter dois AX3 Pro. Mas se você quiser ter uma rede com mesh, não necessariamente Wi-Fi 6, Recomendo muito que você tenha as versões mais baratas da Huawei. Olha, esse aqui também é Wi-Fi 6, então a gente nem precisa se preocupar. Mesh mais, 4 amplificadores, muito da hora, tá? Esse aqui é vendido por Megabyte Magazine e enviado por Amazon. Como vocês podem ver, tá? Elegível para devolução e repouço e troca em até 30 dias. A mesma empresa que tá vendendo aqui, tá vendendo no Kaboom, tá? Legal, eles colocaram em promoção pra poder vender bastante aqui na Amazon. Pessoal, tá entregando pelo Prime, isso é bom? Não tem muito mais o que dizer. Se eu comprar, vou trazer aqui os próximos testes e vídeos aqui no canal. Se inscrevam no canal, nos sigam para mais aprendizados e até a próxima!